1. Tenha fé em Deus e em você também. 2. Não se diminua diante de crítica nenhuma e continue escalando a montanha dos seus sonhos, evitando olhar para baixo, mesmo que exista lá uma multidão pedindo para que você retroceda, descendo-a novamente. 3. Jamais troque a convicção do que você conhece e sente que vai dar certo pela histeria e negatividade de quem desconhece sua mente e coração, principalmente porque não temos a condição de ler pensamentos. 4. Por isso, não sabemos se estão realmente preocupados conosco ou se estão tomados pela inveja e pelo medo de que obtenhamos sucesso em nossa jornada. 5. Deus tem à nossa disposição um belíssimo e importante dom, que é o discernimento dos espíritos, o qual devemos buscar insistentemente, para que assim não cometamos injustiças com as pessoas que nos rodeiam e nos amam de verdade. 6. Pois no meio de tanta gente que quer a nossa queda e destruição há os fiéis e confiáveis conselheiros, os quais, se ouvirmos, nos daremos muito bem, já que realmente nos desejam ver conquistando grandes e muitas vitórias. 7. Então, como foi dito lá no começo, tenha fé em Deus e em você mesmo. 8. Isso, somado a suas verdadeiras amizades e verdadeiros companheiros de guerra, só pode dar numa coisa. 9. Êxitos, meu amigo, felicidade plena, queiram ou não, os agourentos, invejosos e cobiçosos. 10. Portanto, creia que você é capaz de chegar até o fim do trajeto traçado e assim alcançar os seus objetivos. 10. Se você formalizar em seu cérebro um plano de otimismo, sua consciência o executará e em lugar de tantos choros que já te tomaram em decorrência de alguns insucessos, 11. Você colocará e estampará um lindo sorriso em sua face e de dia o sol fará com que tudo fique cada vez mais radiante à sua volta. 11. E a lua e as estrelas farão de suas noites antes frias e escuras, iluminadas e aconchegantemente temperadas, Dando a você a certeza e a segurança de que em mais nenhuma pedra você tropeçará. 12. Vá, tenha sucesso e, repetindo, tenha fé em Deus e em você também. 12. BAM! 11. BAM! 13. BAM! 14. 15. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 15. 19. 22. Amém. Amém. Amém.